O que é o PSDB, convido 45 de mãos dadas com o povo. Se o que importa é avaliação, Vito foi o prefeito mais bem avaliado de todos os tempos. 92% de aprovação, segundo pesquisa publicada no jornal Vale Paraibano. Isso mesmo, 92% de aprovação em seu governo. E tem mais, Vito também foi eleito prefeito empreendedor em duas oportunidades, através de premiação realizada pelo SEBRAE. Vito Ardito, o prefeito testado e aprovado. E por isso, as pesquisas indicam. Vito lidera a corrida eleitoral. 47% de preferência. 56% dos votos válidos. Disparado na frente na preferência do eleitor. Quem compara? Vota Vito, 45. É o 4, é o 5, é o 45. Fique de olho. Nós estamos aqui na frente da FAP, da nossa faculdade em Pinamonhangaba. É importante, porque eu fiz o trevo da entrada da Dutra aqui para a faculdade. Hoje falta esse espaço de 500 metros. Precisamos colocar a iluminação pública e o asfalto. Na seca é a poeira, nas águas é o barro. Então a gente gostaria que o prefeito fizesse. Se ele não fizer, nós vamos fazer no nosso governo. Eu queria saber do atual prefeito, João Ribeiro, o porquê que ele, como dentista, não incentivou o crescimento da FAP em Pinamonhangaba. E também, eu queria saber também dele, o porquê que ele não fez uma parceria junto à FAP para que os alunos da FAP fizessem estágio em Pinamonhangaba. Os formando em 2007 fizeram estágio na cidade de Guaratinguetá. Eu sou filho de dentista, tenho irmã dentista, sobrinho dentista. Eu fico indignado com isso. Olá, pessoal. No programa de hoje, vamos abordar um tema muito importante para a nossa sociedade, o meio ambiente. Respeitar a natureza, preservar o meio ambiente e desenvolver ações que possam melhorar a qualidade de vida. São obrigações de todo o governo sério. Infelizmente, o meio ambiente de Pinamonhangaba está sendo agredido. Instalaram aterro de entulhos sem autorização da CETESB. Assessores do prefeito autorizaram a retirada de diversos caminhões de madeira da nossa reserva ecológica Trabiju, que foram vendidos e rateados entre funcionários. A colherta domiciliar do lixo reciclável, que a prefeitura fazia em parceria com a PAI, não existe mais. Não estão cuidando bem da nossa natureza. No tempo do prefeito Vito, tudo era bem diferente. No governo do PSDB, foram implantados importantes programas para tornar nossa cidade uma referência no meio ambiente. Exemplo disso foi o projeto Sociedade do Amanhã, uma parceria com a Indústria Noveles e Diretoria de Ensino, envolvendo os alunos na educação ambiental. Outro sucesso foi o Núcleo de Educação Ambiental do Ribeirão Grande, em parceria com o CEMASE, uma conceituada instituição de pesquisa em conservação da biodiversidade e educação ambiental. Iniciamos o projeto OCA no Trabiju, com o objetivo de associar a educação ambiental ao ecoturismo, de forma atrativa e ordenada. E para melhorar a qualidade do nosso meio ambiente, conheça agora as propostas do Vito para o próximo governo. Propostas. Preservação do Parque Municipal do Trabiju, implantando o Centro de Educação Ambiental, com capacitação aos estudantes e orientadores especializados, através de parcerias com universidades. Retomar o Programa de Plantio de Muda, Mutirão das Árvores, nos bairros e áreas verdes, com parceria junto às associações de moradores e empresas privadas. Retomar o Programa de Coleta Seletiva do Lixo em todos os bairros da cidade e parceria com cooperativas e associações de catadores. Parcerias com entidades com a finalidade de inclusão dos portadores de necessidades especiais, visual, auditivo e físico, junto ao viveiro municipal. Firmar parceria à Fundação Energia e Saneamento e implantar dentro da usina Isabel, no bairro do Ribeirão Grande, a Unibio, Universidade Livre para a Conservação da Biodiversidade, abrindo espaço para pesquisa ambiental escolar. Retomar o projeto de hortas comunitárias. Recuperar as matas protetoras dos córregos através de reflorestamento e de parques ecológicos lineares. É o 4, é o 5, é o 45. No programa de hoje, vocês estão vendo a importância de cuidar bem do meio ambiente. Desde pequeno, sempre gostei e cuidei da nossa natureza. Quando jovem, fui guarda-caça e ajudava a proteger a nossa fauna e flora. Quando fui prefeito, implantei a coleta de lixo seletivo. Lembro da insistência do vereador doutor Hélio para que isso fosse realidade. Em nossa campanha, estamos ouvindo muitos pedidos dos moradores para retomar esse projeto, que foi abandonado pelo atual prefeito. Eu trabalhei 10 anos, desde 1998 até agora, 2008, coletando reciclagem. Só com o Vitor, eu trabalhei, eu acho que 7, 8 anos. Uma pessoa honesta, merecedora, eu conheço o Vitor há muitos anos. É uma pessoa de... Olha, eu acho que não tem nem como explicação. É uma pessoa super honesta e merece, é merecedora, né? Não do meu voto, mas do voto da população de Pinta inteiro. E eu vi o Vitor todos os dias, todos os dias na rua. Onde eu estava, eu estava atrás. Ele estava olhando, ele estava examinando. Ele estava querendo saber, ele me parava. Perguntava quantas toneladas você tirou hoje? Qual bairro você vai fazer depois? Depois, ele sempre... O Vitor era assim, entendeu? Nessa gestão do João Ribeiro, eu nunca vi esse homem na rua. Apesar de eu estar todo dia na rua, que eu fazia rua por rua, bairro por bairro, eu nunca vi esse homem na rua. Nunca tive o prazer de conversar ou cumprimentar ele. Ele nunca me cumprimentou. Ele nunca me perguntou quanto que eu tirava, quantos bairros eu fazia. Ele nunca me perguntou nada. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que ele não me conhece, viu? Porque eu nunca vi ele na rua. Senhor Vitor, quando o senhor voltar a prefeito, o senhor vai voltar com a reciclagem? Compromisso número um com o meio ambiente será trazer de volta a reciclagem do nosso lixo. Quero estabelecer parcerias com organizações, entidades, ONGs, para fazer de Pinamangaba uma referência nacional no meio ambiente. Já somos a capital nacional da reciclagem do alumínio. Agora queremos ser um centro de referência para estudo e conservação da biodiversidade. Aproveitar as nossas riquezas, como o Traviju, o Zine Isabel, os nossos bosques e os núcleos de educação ambiental. Vejo com muita tristeza a retirada selvagem de madeiras com autorização dos assessores do atual prefeito na nossa reserva ecológica do Parque do Traviju. Um patrimônio intocável que não merecia essa cruel devastação. Meu nome é Rogério Presto Alves, trabalho no Parque Municipal do Traviju da Prefeitura. O bastamento foi o Canélio e o Cali que fizeram acordos com eles. Mas só que a madeira foi tudo vendida, igual não sem ponta madeira, que não foi para a prefeitura. Foi caminho particular todinho. Uns 60 caminhões mais à noite, entre madeira, morão, tábua, tudo isso. O planeta não tem mais tempo para esperar. E a nossa geração tem o dever de dar um basta à destruição e assumir o compromisso de preparar um ambiente melhor para crianças e jovens, que irão reverter o que foi destruído e garantir um mundo menos poluído, mais limpo e mais saudável. É o 4, é o 5, é o 45. Vem aqui de olho. O asfalto é bonito, praça é arrumada, mas a saúde, gente, cadê a saúde nossa? O povo tá tudo morrendo, tá tudo morrendo, porque não tem médico. Você vai lá, você fica oito horas lá dentro e tem que chamar a polícia para ser atendido, tá errado. Então a saúde tem muito avanço, a saúde tem uma qualidade muito boa em pinda. A minha mãe esses dias foi marcar consulta, ela voltou porque não tem médico, ela voltou. 70 anos de idade, foi com dor no pé, voltou porque não tem médico, não existe médico. Então eu acho que agora, nessa eleição agora, o pessoal votar ciente, votar certo, votar consciente. Clicar lá o 45. Foi muito humilhante, eu cheguei até ele falar pra ele, olha doutor, eu já tô indo pra terceira idade, o senhor conhece a minha situação de saúde e eu sou uma pessoa batalhadora, eu quero ficar boa. E ele simplesmente vira as costas e diz que não vai dar porque isso custa caro pra prefeitura. Então como cidadã, como uma pessoa que batalhou, trabalhou, eu tô desabafando, tendo essa oportunidade, desabafando e tem outras pessoas do bairro também que reclamam a mesma coisa. E no tempo do Vitor, a gente passava no médico, tinha medicamento, eu era respeitada como cidadã e não tava abandonada, porque hoje em dia nós estamos praticamente abandonados. Olá, meu nome é Cida, moro aqui no Araretama e há um ano e meio mais ou menos tive um problema sério de saúde, que eu ia no hospital de Pinda todos os dias, tomava buscopan e eles mandavam de volta dizendo que era gases, que era gastrite nervosa e esses passaram dois meses. Quando foi na sexta-feira, na sexta-feira santa de 2007, eu quase morta já, meu filho pequeno saiu correndo, arrumou um carro pra me levar pro hospital. Eu quase morta, falei, não adianta Pinda Manhã Gaba, que eu pedi até pra me internar, e eles não internaram pra descobrir a causa. Aí me levaram pro regional em Taubaté. Chegou lá o médico ficou assustado que eu estava com cálculo sério na vesícula, e a minha vesícula já estava completamente podre. E a saúde em Pinda não fez nada, nem um exame, absolutamente nada, pra resolver o meu problema. Então eu tô contando pra vocês, pra gente pedir pra que o Vitor volte, pra saúde voltar a funcionar e a gente ter mais segurança, principalmente na área da saúde. Dá uma ambulância pra gente, sem a borracha, vai chovendo. De São Paulo, a Pinda Manhã Gaba chovendo, do Hospital das Crínicas chovendo, ambulância péssima, um mau atendimento, a gente não consegue falar com ele de jeito nenhum. O mês passado, quem pagou um exame meu, uma ressonância minha, que eu precisava fazer, foi o prefeito de Taubaté. É humilhante isso pra nós. No tempo do Vitor Dito, não tinha nada disso. O que a gente precisava na área da saúde, a gente tinha. E o João Ribeiro, infelizmente, ele não trabalha pro pobre, ele trabalha pros ricos, ele quer enfeitar a cidade, isso que ele quer. Mas vai ver como é que tá meu bairro, vai ver o bueiro que tá lá no CDHU, vê a ambulância que ele manda pra gente duas horas da manhã, pra gente ser atendida três horas da tarde, no Hospital das Crínicas em São Paulo. Toma vergonha a saúde de Pinda Manhã Gaba. E nós queremos o Vitor de volta, pra gente ter, pelo menos, a nossa saúde boa. O Vitor, né, eu tenho tudo pra falar a ele, nós estamos todos em mãos dadas com ele, porque ele é o prefeito que precisamos, que ele fala e cumpre o que ele promete. Então a gente tá esperando, e eu não gosto de gente que mente, eu gosto de gente que cumpre e faz, não de gente que promete e não faz. É o 4, é o 5, é o 45. Como vocês puderam conferir, Vitor é o prefeito das propostas e realizações. Enquanto o outro candidato ataca com desespero e baixa o nível da campanha, Vitor mostra suas realizações e propostas para o futuro, para as próximas gerações. Então no dia 5 de outubro, vote assim. Primeiro escolha o seu candidato a vereador. Escolha um candidato que faça parte da coligação que apoia o prefeito Vitor. Digite os 5 números do seu candidato e depois confirme. Em seguida é a hora de escolher o candidato a prefeito. Digite 4, depois 5 e após aparecer a foto do Vitor, apete a tecla verde e confirme. Pronto, você já garantiu 4 anos de crescimento para a nossa cidade, porque quem compara, vota Vitor 45. Até o nosso próximo encontro. Eu nunca vi uma pessoa que dirige um dinheiro público fechar as portas para os donos, porque nós somos os donos da prefeitura. Então as portas jamais poderiam estar fechadas para o povo, coisa que atualmente aconteceu. O meu voto vai para o senhor Vitor. Então, gostaria de reiterar mais uma vez aqui, pedindo que vocês pensem, pensem muito bem na hora que chegar nas urnas, para que realmente a gente possa fazer da nossa cidade uma cidade melhor.